Transcrição e Legendas Pedro Negri Natanflix apresenta a história de Lázaro. Nossa, bateu a fome. Não tem nada pra comer. E o pior, não tem dinheiro. Ih, agora sim. Hum. 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 Tchau, tchau. Queria tanto ter uma borracha dessa, mas... Nem dinheiro tenho. Eu odeio quando a minha mãe me pede pra fazer feira. Agora eu tenho que ficar comprando essas coisas aqui. Ei, você aí! Um dia depois. Escola Natanflix, 13 de abril de 2003. Atenção, turma. Eu tenho uma novidade pra vocês. Hoje vocês vão ganhar um novo colega pra sala de aula de vocês. E aluno novo, professora? Todo dia chega um aluno novo nessa sala e pior que só chega homem. Aí fica só eu e Lara de mulher, não é Lara? É, de certo ponto é verdade. Só tem eu e a Ludmila aqui e todo dia chega um aluno novo diferente. É, mas vocês não podem nem reclamar que só eu que estudo aqui. O Joãozinho nem estuda e esses últimos dias nem vindo mais da tarde. Isso é verdade mesmo, e o Toninho? O Joãozinho nunca vem pra aula. Por isso que o lugar dele sempre fica vazio. É, isso é. Mas fala pra gente logo, professora. Quem é esse aluno novo? Bom, deixe que ele se apresente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te conheço! Mas de onde? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué! Mas acho que vou precisar de dois Moço! Ué! Cadê o menino? Sumiu! Ué! Cadê ele? Sumiu! Ué! Esse menino sumiu mesmo! Ué! A CIDADE NO BRASIL 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 Hum! Entendi! Mas pior que você tá igual aquele negócio lá do Tik Tok Como é que é? Eu sou o mestre dos magos Aí a pessoa vai lá e ó! Som do nada! Tá, tá! Todo mundo percebeu que vocês dois já se conhecem! Você? Eu já te vi também! Já me viu? Onde? Então... Ah! Ih! Agora sim! Sim! Eu te vi lá! Lá à frente do supermercado! Estranho! Eu não te vi! Se bem que tinha um mendigo lá na frente virando lixo! Não era você não, né? Eu? Claro que não! Eu não! Tá bom! Tá bom! Mas fale um pouco mais sobre você! E nos conte! Onde você mora? É... Bom... Onde eu moro? Lázaro? É... Bom... Eu moro num mato! Lázaro... No mato? No mato! Lázaro... Como assim no mato, Lázaro? Você quer dizer que... Você mora no mato? É... Bom professora... Eu... Eu não moro no mato no mato! Eu moro... Bem perto do mato! Por ali! É perto do mato! É por ali! Estranho. Não sei porquê, mas tô achando esse aluno diferente. Até o jeito dele falar. Uma pergunta. Você nasceu aqui no Brasil mesmo, Lázaro? Seu sotaque é meio diferente. Eu ainda não posso revelar a verdade. Eu nasci mesmo no Brasil. É que minha língua é um pouco travada, mas eu nasci no Brasil. Hum, sei não, viu? Essa história tá estranha. Muito mal contada. Tá bom, Lázaro. Agora sente-se pra gente começar a aula. Tá bom, professora. Mas... onde que eu sento? Hum, deixa eu ver. Tem dois lugares vagos. Mas você pode sentar no lugar do Joãozinho, atrás da Lara ali. Porque o Joãozinho nunca vem pra escola mesmo. Tá bom, professora. Nossa, só fez sua mão de fim tá aqui. Tem um cheiro estranho. Um cheiro estranho. Eu também senti. E o pior que não é só o cheiro. Tô sentindo algo de estranho nesse aluno novo. Como assim, Marinha? Do que que você tá falando? Depois eu te falo. Ei, vocês dois. Para de conversinha que eu vou explicar a matéria. Esses dois só ficam cochichando na sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Joãozinho, não fala assim do seu colega novo. E ele não é nada disso que você tá falando. E Lázaro, não importa com o que ele tá falando não, viu? Finge que você não nem tá ouvindo. Tá bom, professora. Eu falo mesmo, professora, sai fora. Eu já não venho pra escola. Aí o dia que eu venho, tem um moleque que vai fedorento aqui e eu sou obrigado pra ficar sentindo esse cheiro. Não, não é gatinho. Eu vou ficar aqui sentindo esse cheiro, não. Eu vou levantar, vou pegar uns produtos pra me limpar essa mesa, já que vocês não querem trocar a minha mesa, né? Ah, sai fora. Ah, sai fora. Agora sim. Pronto, chega de conversa paralela, chega de perturbação e vamos prestar atenção na aula, né? Será que você é surdo? Eu falei que não queria nenhuma perturbação. E quem é que tá com esse barulho aí? Eu não queria falar nada não, professora, mas é o aluno novo aqui, ó. O novato tá com esse barulho aí. Lázaro, eu esqueci de te falar, mas é proibido o uso do celular na escola. Tá bom, professora, é que é meu irmão me ligado. Será que eu posso só ir rapidinho e atender o telefone? Tá bom, Lázaro, mas vê se não demora, tá? Ok, obrigado. Esse aluno novo, ele é estranho. Parece que ele tá escondendo alguma coisa. Parece que esconde mesmo, viu? Ele esconde tudo. A bucha de tomar banho, o sabonete, o... Como é que é o nome lá? O escova de dente... Não, peraí. A pasta de dente e o... O rolon, o desadorante, o esconduto. Que é o moleque fedorante. Nunca vi de jeito. É verdade. Ele tá com cheiro que parece que não tomou banho faz um tempão, ó. Ai, gente, deve que ele não tomou banho porque tá fazendo frio, né? Vai me dizer que vocês nunca ficaram sem tomar banho só porque tava fazendo frio no dia. Eu já, né? Mas eu fui só uma vez. Agora ele parece que ele mora no Polo Norte lá, né? No frio. Porque você falou assim, ah, só não tomar banho no frio. Ele deve que tá sentindo frio todo dia, né? Que, pelo amor de Deus, fedor, ele... Sei não, viu? Eu ainda tomei assim com esse aluno novo. Tem alguma coisa estranha nele. É verdade, viu, Lara? Tudo que ele faz é muito estranho. A gente tinha que investigar esse novato. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega disso. Encerra esse assunto. Pode deixar que depois eu vou conversar com ele e tentar descobrir um pouco mais sobre esse aluno novo. Hum, boa ideia, professora. Olá, irmão Nathan Braga. Como está tudo? Olá, meu irmão Lázaro. Estou muito bem. Como você está? Como você está no Brasil, na cidade de Nova? Muito bem, muito bem. Estou bem. E por aí, como está tudo? Que bom, que bom. Me alegro muito. Estou na escola? Sim, sim. Estou na escola já. Primeiro dia de aula. Tu sabes. Oh, sim. Que bom. Que tengas buenas aulas na escola nova. Que estude muito. Que fique interessante. E que tenha um futuro brilhante para frente, meu amigo. Obrigado. Obrigado, obrigado, irmão. Depois te chamo para conversar. Cuidado. Tudo bem, tudo bem. Buena aula. Obrigado, obrigado. buena aula. Tá bom. É, minha vida é tipo, é difícil, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não tenho ninguém aqui. Conheço poucas pessoas e é mó complicado, porque fica meio estranho assim, mas não tem como fazer não. Como assim conheço poucas pessoas? Cadê sua família? Não tenho família aqui. Minha família me abandonou e eu só tenho um irmão, entendeu? E seu irmão? Cadê seu irmão, Lázaro? Bom, é que ele mora bem longe. Tipo, ele não tá aqui. Eu só fico aqui por questão que nem posso falar. Seu irmão não mora aqui? Não, não. Então, quer dizer que você tá aqui sozinho? Tá. Lázaro, mas se você mora sozinho, onde é sua casa? Lázaro, mas se você mora sozinho, onde é sua casa? Um dia antes Alunos, prestem atenção aqui. Olha, já deu a hora do recreio. Vocês podem sair um atrás do outro, uma filhinha. Porque eu não quero turma outro, entendeu? E aí, vocês perceberam alguma coisa? Percebi, meu lanche acabou. O meu também, né? Percebeu o quê? Não, é que aquele aluno novo, ele é muito estranho. Ele é bem misterioso, sabe? Usou uma luva numa mão só. Ah, Lara, pelo amor de Deus, né? Tá na cara. A gente sente frio numa mão só, Lara. Por isso. Aí ele bota a luva numa mão só e a alta, ele não sente. Aí ele deixa ser a luva. Pelo amor de Deus. Pensa, né? Claro que não, Joãozinho. Aquele aluno novo, ele esconde alguma coisa. E eu quero saber. Bem, ele é realmente muito estranho. Mas se a gente quer descobrir, eu acho que a gente tinha que seguir ele depois da escola. Ah, meu Deus do céu. Se for pra seguir, investigar, deixa com o pai aqui, que é profissional. Quer saber o quê? Pode falar aí, que eu descubro tudo. Então faz assim. Depois da aula, você vai seguir ele, vai contar depois tudo pra nós o que acontecer, você tem que mandar pra nós. Tá bom, pode deixar. O pai aqui vai investigar, você vai saber até o dia que ele nasceu. Pode deixar. E sim, hein? Esses colegas não estavam falando alguma coisa de mim. Será que vocês estão me confiando de aula? Ah, e depois da aula? Pai, só sei. Mas você fica esperto. Eu não pertenço de vista nenhuma. Oi, gente. Oi, oi. Oi, nós tá aqui nada não. Não, não tá fazendo nada não. Nós tava, inclusive, ia estar tendo a hora, nós só. Eu não vou atrasar a aula não, é que o cara aqui... A aula hoje é matemática, eu sou profissional na matemática. O número é comigo mesmo. Que engraçante. Oxe, esses colegas meus tá estranhos, viu? Deve ter acontecido alguma coisa. O que eu vou dar pra vocês, alunos? É muito. O que eu vou dar para vocês, alunos? Hoje a aula vai acabar mais cedo. Sabe por quê? Porque iremos fazer uma pequena reforminha aqui na escola e precisa estar vazia. Não pode ter ninguém, porque vai saber que caiu um tijolo aí na cabeça de alguém. Ô, delícia! Nós vamos embora mais cedo e chegando em casa, eu vou fazer umas dancinhas. Eu não posso estar lá no TikTok. Dancinhas? Você tinha que estudar bastante para a prova de amanhã, viu? Porque na última prova, você sabe que sua nota foi bem ruim. E precisa jogar na cara, professora? E prova de novo? Só porque da última vez eu tirei zero? Exatamente! Viu, mocinha? E dessa vez, vê se estuda para a prova para não tirar zero de novo. Galera, vocês estão todos dispensados. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Hola, mi hermano Lázaro. Preste atención. Mucha atención a lo que voy a hablar. Estoy prestando atención. Puedes hablar. El siguiente. Tome mucho cuidado al salir de la escuela porque puede estar siendo seguido por personas extrañas que no conozco. Entonces, tome mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cómo es? ¿Será que hay alguien siguiendo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está me escuchando! ¡Ele paró y está conversando con alguien! ¡Joanzinho! 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 ¡Oh! ¡Faz o seguinte! Gente, espere ele terminar a ligação e aí você continua a seguir nele, mas ó, fica escondido pra ele não te ver, tá bom? E não perde de vista não, porque nós temos que saber tudo sobre esse aluno novo. Pode deixar, eu vou descobrir tudo. Ou eu não me chamo Joãozinho da Quebrada. Graças, irmã. Parece que se há alguém seguindo, vou ver como eu faço pra espistá-lo. Pois então, tome jeito de fugir dessa pessoa muito rápido, o mais rápido possível. Fuja, esconde, mas não deixe ele pegar nem saber nada sobre ti. Agora, fújate. Ok, ok, dale, dale. Tenho que colgar, ok. Ele tá saindo, ele tá saindo, eu tô indo atrás dele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso me esconder, tem alguém em seguida. Ué, cadê ele? Sumiu? Então era ele que estava me seguindo. É bom saber. Cadê aquele Lázaro? Como é que o cara sumiu assim do nada? Ah não, perdi ele de vista. Ele está vindo, ele está vindo. Ah, desisto. Ele sumiu mesmo. O Joãozinho demorou de dar uma resposta e ele está parado aqui. Pois é. Vou mandar ele sair para o Lázaro. Joãozinho, você conseguiu encontrar a casa do Lázaro? Ah, consegui nada, eu estava na cola dele, eu estava quase descobrindo tudo. Aí do nada, do nada mesmo, ele foi e sumiu. Perdi ele de vista. Eu não sei onde ele está de jeito nenhum. Perdi o plano, pode esquecer. Eu falei que o Joãozinho não ia dar certo para esse plano aí. O Joãozinho é um mandioca também, ele não sabe fazer uma coisa simples. Só ele ir atrás do cara. Pois é, e ele fica lá parado e não faz nada. Esse Joãozinho não serve para nada, para nada. Não sei porque você mandou ele. É que ele falou que sabia, que era um bonzão. Eu confiei, né? Ele fala, ele só tem papo. Joãozinho da quebrada. Eu falei, pô, ele sabe o que ele está fazendo. Ele só tem papo, eu já te falei que ele só tem papo. Ele não quer fazer nada. Oi, Joãozinho. Desiste desse Joãozinho, viu? Está me estressando, não vai dar nada certo. Não vai descobrir não de que o Lázaro, tá? Deve que ele perdeu. Aliás, já perdeu e desiste, né? Já perdeu. Pois é. Aí agora não vai achar, não vai achar as meninas. Não vai achar porque o Joãozinho não precisa fazer nada. Foi Joãozinho, viu? E a gente fica aí. Agora, o que nós faz? Nada. Ah, moço, quer saber? Vocês botam eu para fazer tudo, moço. Já que vocês falam que eu não sei, por que vocês não vêm? Agora eu mandei eu vir de uma pé atrás do cara, moço. Vocês não sabem? O cara anda rápido pra caramba, parece um caranguejo. O bicho anda tudo tudo, anda rapidinho. Eu não quero saber. Vocês vão ter que arrumar a bicicleta para mim, senão daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui. Eu também não volto para a escola, não. Eu não quero saber. Eu vou embora de a pé, mesmo. Vocês querem arrumar a bicicleta? E arruma de marcha. Que eu não vou ficar pedalando de subida, não. Ufa. Isso já foi por pouco. Agora eu vou desir. E agora? Como é que nós vai descobrir a casa do Lázaro, hein? Porque o Joãozinho disse que não vai ajudar nós mais. É, acho que agora já era. Por isso que todo mundo odeia o Lázaro. Sim. Espere aí. O Joãozinho, ele falou que se tivesse uma bicicleta, ele conseguia ir atrás do Lázaro, não falou? Falou que precisava só de uma bicicleta. Então. E eu? Lá em casa eu tenho uma bicicleta. Você tem uma bicicleta? Sério? Eu tenho, é uma bicicletona. Top. Então agora vai dar certo? Vai. Porque o Joãozinho disse que vai precisar da bicicleta para ir atrás do Lázaro. E nós temos a bicicleta? Pois é. Vamos buscar? Bora buscar agora, corre. Bora, bora, bora. Andei, andei, andei. E aquele Lázaro ainda conseguiu fugir de mim. Aonde será que ele se escondeu? Ah, mas eu vou descobrir onde que esse aluno novo mora. Ou eu não me chamo Joãozinho da Quebrada. Nossa. Tô com fome, velho. Só tenho essa borracha que eu peguei no mercado pra comer. Mas eu não sou ladrão. Essa borracha não é minha. Se eu vou querer, eu vou precisar trabalhar pra comprar com o meu dinheiro. Ah, eu odeio que minha mãe manda eu ficar comprando absorvente pra ela. Do jeito que é, o povo vai achar que eu sou uma mulherzinha. Edicinha vai ser um produto que vai trabalhar para a escola para comer. Tchau, tchau. E nós temos o povo de lá. É feito um des Seanente e o povo da Saia. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. O quê? Ele tá roubando a bolacha? Ah, mas isso não vai ficar assim não. Ei, Lázaro! Ei, espera aí, seu bandido! Ah, eu não acredito, eu perdi ele de vista de novo. Não tem como o cara correr assim não, o cara se esconder assim não. Ufa, quase. Essa foi por pouco. E aí, Lara, o que você achou? Fala a verdade, o Jãozinho não tem mais desculpa nenhuma pra não ir atrás do Lázaro. Olha só que bike irada que eu tenho pra ele. Ih, eu não sei não, viu? Será que o Jãozinho vai querer ir nessa bike? Você lembra como ele disse que queria a bike? Eu não quero saber, vocês vão ter que arrumar uma bicicleta pra mim, senão daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui. Eu também não volto pra escola não, eu não quero saber. É, quer saber, moço, nunca vai se cumprir mais não, eu tô indo embora. Eu vou embora de a pé mesmo, vocês querem arrumar a bicicleta? E arruma de marcha, que eu não vou ficar pedalando de subida não. Ah, mas é quase a mesma coisa. Agora sim, hein? Vamos descobrir tudo sobre o Lázaro. Mas assim... Por que você quer tanto descobrir tudo sobre ele? Porque ele é misterioso e todo mundo odeia o Lázaro. Alô, quem é? Sou eu, professora, a Ludmila. Ludmila? Menina, como é que você tá? E que milagre você tá aqui em casa? Milagre mesmo, viu, professora? Mas é porque você sabe que eu gosto muito de natureza, né? Aí eu queria fazer um acampamento bem top, só que eu tô sem barraca. Aí eu vim aqui te perguntar se você tem uma pra me prestar. Acampamento? Acampamento? Que legal, até eu queria ir. Mas eu tenho sim uma barraca, só não sei na onde. Eu vou procurar, se eu encontrar eu te entrego aí, pode ser? Tudo bem, eu tô esperando aqui então, professora. Ok, Ludmila, espera aí rápido. Em dez minutinhos eu vou procurar e te entrego aí. Toninho, liga pro Joãozinho logo, ele tem que vir buscar a bike, moço. Tá bom, tá bom. Eu vou ligar pra ele agora. Espere, espere aí. Ah, eu nem sei comprar esse negócio aqui. Eu não sei se estranha com aba ou sem aba. Alô? Fala, Joãozinho. Seguinte, temos novidades. Lembra que você falou que queria uma bike pra ir atrás do Lázaro? Eu não quero te saber. Vocês vão ter que arrumar uma bicicleta pra mim, senão daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui, eu também não volto pra escola não, eu não quero te saber. Ela quer saber, moço, não conversa com o Inmars não, eu tô indo embora. Eu vou embora de a pé mesmo, vocês querem arrumar uma bicicleta? E arruma de marcha, que eu não vou ficar pedalando de subida não. Claro que eu tô precisando, moço. Você é doido, se não for bicicleta eu não vou não, moço. O cara anda rápido demais, parece que anda correndo, eu salvo a sua bicicleta. Não, você é doido. Seguinte, então você pode ficar muito feliz, porque nós conseguimos uma bike, uma bike ó, daquelas pra você. Mentira, vocês arrumam uma bicicleta, você tá doido, moço, mas é daquelas filezonas, né? Ou aquelas de marcha, porque se não for de marcha eu nem quero. Me dá o celular aí, deixa eu conversar com ele. Então, Joãozinho, a bicicleta, ela é quase de marcha, mas a bicicleta é top, moço. Passa aqui na casa do Toninho que você vê. Tá bom, tá bom, daqui a pouco eu passei, moço. Pode ficar de boa. Eu só tô aqui no mercado comprando absorvente. Hum, então o Joãozinho da Quebrada tá comprando absorvente. Que isso, hein, Joãozinho? Que isso, vou contar pra escola inteira, viu? Ê, Toninho, absorvente não é pra mim, moço, absorvente é pra minha mãe. Agora, se você ficar me zoando e continuar com essas gracinhas, você vai ter que botar um absorvente nessa boca sua, para que eu te dar um muro, vai sair tanto sangue, vai precisar de um absorvente. Seu vacilão. Então, Joãozinho, eu tava só brincando, moço, pra que isso tudo, não? Não precisa de violência não, tá? E, ó, mudando de assunto, moço, passa aqui em casa pra você ver a bicicleta. Vem logo, hein? Tá bom, então, moço. Pode ficar de boa e eu só vou pagar aqui, viu? Falou. Tá vendo? É por isso que eu não gosto de comprar absorvente. Ah, shit. Tá aqui, Rodmila. Só que, assim, repara como que tá na almofada. Porque esses dias eu fui acampar, menina, e tomei uma chuva, que eu cheguei e acabei esquecendo de colocar no sol e não ter jeito. Tudo bem, professora. Na hora que eu chegar no caderno, gente, e amanhã eu te entrego, viu? Oh, relaxa, relaxa, menina. Curte seu acampamento. Curte natureza, assim. Oh. Bom, só que toma cuidado onde você tá indo acampar. Não, pode ficar tranquila. Eu vou curtir bastante. E ela daqui perto também é um lugar sossegado. Ninguém nem vai lá. Ah, tá. Vamos. Qualquer coisa. Você é minha amiga. Não, pode ficar tranquila, te amo. Obrigada, viu? Até logo. Tchau. Ai. Eu fui devolver a bolacha lá no mercado. Eu acho que o Jonsinho pensou que eu tava roubando. Mas eu não sou ladrão. Eu acho que eu vou ter que ir lá e falar com ele, porque... Ele deve achar que eu sou ladrão. Não pode, meu irmão. Eu vou ter que explicar pra ele. Olha. Aqui parece um lugar bom pra acampar. Tinha até uns papelão ali. Ué. Mas tem algo mais ali. O que que é aquilo? Peraí. Essa luva... Eu já vi essa luva em algum lugar. Sim. Essa luva é do Lázaro. Ludmila. Não mexe nisso. Lázaro. Essa luva é sua mesmo. Ludmila. Pelo seu bem. Me devolvo essa luva agora. Não. Não antes de você me dizer por que você usa essa luva numa mão só. É... É que... É que eu perdi a outra. E por causa do frio eu... Eu... Só sou uma. Mentira! Eu já vi você olhando pra essa luva como se tivesse algum significado pra você. Não, Ludmila. Eu tô falando a verdade. Eu preciso que você me devolva, por favor. Eu não vou te devolver. Quer dizer... Eu posso até te devolver. Mas você tem duas opções. Ou você me conta toda a verdade. Ou eu queimar sua luva. Não! Não faz isso. Eu te conto toda a verdade, Ludmila. Mas por favor, não faz isso não. Oh, vocês podem me explicar o que é isso aqui? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo é nada. Ué, Joãozinho. Você tinha pedido pra gente uma bicicleta. Tá aqui a bicicleta que você pediu. E ainda mais, Joãozinho. A bicicleta é novinha, Joãozinho. Você tá reclamando a bicicleta novinha dessa, no grau. Ô, moço. Eu não vou falar nada, não. Eu não tô vendo e nem ouvindo isso aqui, não, né? Essa bicicleta aqui é novinha? Isso aqui você chama de nova? Pelo amor de Deus. Assim, Joãozinho. Dá pra tentar andar com ela. Faz o teste, moço. Se dá certo, você vai atrás do cara lá e pegar o Lázaro. Não dá certo com essa bicicleta. Dá nada. Por que vocês não vai? Essa bicicleta aqui não corre atrás de ninguém, não, moço. Custa nada você tentar. Moço, o cara... Eu não vou, pra começar. O cara anda rápido. Direto eu tô perdendo ele de vista. É que essa bicicleta aqui, meu Deus do céu, eu não acho nunca. Eu não vou com essa bicicleta aqui, não. Eu já tô falando. Vai, Joãozinho, eu tô falando pra você. Confia, moço. Vai dar certo. Essa bicicleta corre demais. Você vai ver, você vai ver. Não, meu salato tá alto pra ver. E aí? É só enrolando. Só enrolando. Pelo amor de Deus. Cheio de desculpa. Aí é minha mãe. Faz barulho pra você ver. Oi, mãe. O quê? Você quer que eu vou pra casa e ir agora? Não, eu vou levar o absorvente seu. Tá aqui dentro da bolsa, eu comprei já. Cinco minutos pra mim tá aí? Ah, você tá doido? Não dá tempo, não. Se eu não chegar aí em cinco minutos, você vai me quebrar? Tá bom, daqui cinco minutos eu tô aí, viu? Tchau, mãe. O que foi, Joãozinho? O que aconteceu? Minha mãe falou que se eu não estiver lá em cinco minutos, ela vai... Te desceu, cacete. Tá ferrado. E o pior é que não vai dar tempo, não. Se eu for de apé, daqui lá, cinco minutos, cinco minutos, tá só pra mim sair no portão. Ué. Eu vou ter que ir na bicicleta. Vai, Lázaro. Me conta por que você usa essa luva numa mão só. Bom... Eu vou te contar a verdade. Mas você não conta pra ninguém, não. Eu não vou contar. Seguinte... Eu... Usso a luva por conta de que eu... Tô escondendo uma coisa que tem escrita na minha mão. E que, tipo, é um motivo... Por qual eu... Ter vindo até aqui. E... Tchau. 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 Bom... Droga. Andei tão rápido que eu até me perdi Sei não onde é que eu tô Só sei que aqui tem essa casa abandonada E duas pessoas ali sentadas Ué, mas pera aí Eu conheço aqueles dois ali Sim Aqueles dois ali é o Lázaro e a Ludmilla Ah, nosso plano de descobrir tudo sobre o Lázaro Foi por água abaixo O Joãozinho não gostou nada da bike Pois é, hein, complicou E falando nele, ligando Alô Lara, é o seguinte Eu tô aqui no meio do mato, no meio do nada Do lado de uma casa abandonada E eu acabei de achar o Lázaro e a Ludmilla juntos Não acredito Será que eles dois estão juntos? Ah, deve ser por isso que aquele dia Ela ficou lá defendendo ele na sala Na sala dele e ela defendendo Deve ser por isso Ai, gente Deve que ele não tomou banho Porque tá fazendo frio, né? Vai me dizer que vocês nunca ficaram sem tomar banho Só porque tava fazendo frio no dia Verdade, Lara Os dois estão juntos Agora tá tudo explicado Calma, moça Calma aí que eu vou tentar escutar O que você tá falando aqui Calma aí que eu falo aí pra vocês Vai, Lázaro Me diz O que que tá escrito na sua mão? Bom Basicamente que fala que eu preciso ajudar a minha mãe Preciso ajudar a sua mãe? É Como assim? Ué Será do que que você tá falando? Joãozinho O que que eles tão falando aí? Calma aí, moça Calma aí Que eu tô escutando ainda Mas eu só sei que alguma coisa é pra ajudar a mãe do Lázaro Ajudar? Pra quê? Ah, Lara Eu já falei, moça Calma aí Eu ainda tô escutando Eu não sei não Espera aí Por que ajudar a sua mãe? É que É que minha mãe mora na Venezuela Porém Ela tá Ela tá precisando uma ajuda Por causa de que De que ela Ela precisa de uma cirurgia Porém eu Eu saí do país Tentei trabalhar Estudar Faço qualquer coisa Pra ajudar ela Nossa É Porque eu sei que Eu preciso ajudar ela E aí eu Se eu conseguir trabalhar Conseguir dinheiro Mandar pra meu irmão Que ele vai ajudar ela Entendeu? Entendi Então Isso que tá escrito na sua mão É o objetivo de ajudar a sua mãe? É É por causa disso Que se ela não tá bem Eu não tô bem E eu amo ela, sabe? Que história, hein? Pois é Oi, mãe Tá bom, mãe Já tô indo levar o absorvente já Pelo amor de Deus Espera aí Ah, tá bom Já tô chegando já Cinco minutos Cinco minutos Não dá nem pra eu sair daqui Mas eu já tô chegando Tchau Joãozinho Oi Você ouviu o que ele me disse? Ouvi sim, Ludmilla Eu nem sabia disso Cheguei a me emocionar Eu também não, viu? Mas agora que a gente sabe Nós precisamos fazer alguma coisa Pra ajudar ele e a mãe dele É Pior que é verdade Nós vamos fazer alguma coisa Vai sim Ó, Ludmilla Eu já sei o que nós vamos fazer Vai juntar todos os nossos colegas Todo mundo lá da sala E vai fazer uma vaquinha Pra ajudar a mãe dele Beleza? Boa ideia, viu? A gente vai fazer sim Cara que é gênio, meu filho O cara é gênio Vai dar certo, né? Vai dar certo Então fechou Bom, já que eu contei O que a gente descobriu Sobre o Lázaro Eu quero saber Se vocês podem ajudar ele Eu posso, Ludmilla Inclusive Que história triste, né? Eu achei que ele era Um aluno misterioso E que tava escondendo alguma coisa Mas na verdade Ele só queria ajudar a mãe dele Verdade A gente pensando Tanta coisa ruim sobre o Lázaro E ele é um menino Do coração tão bom Tadinho do Lázaro Isso é pra vocês aprenderem A não julgar ninguém pela aparência Nem tudo que parece é Pois é, professora Mas nós já conversamos demais Aí, tu Todo mundo falou Mas bora ver O que nós vamos resolver Pra ajudar o Lázaro É, realmente E falando nisso Como minha mãe tem uma boa condição Eu vou doar dois mil reais Olha Eu como sou professora Vocês sabem que eu não recebo tanto assim Então eu vou doar quinhentos reais Eu guardei minha mesada esse mês Aí eu vou doar cem reais Ó Eu já me esforcei demais Já tive que quase queimar meus neurônios Eu acho que, né? Eu tô no direito Eu não vou ajudar com nada, não Ah, nada a ver, Joãozinho Quero que ajudar também Eu mesmo Não tenho condição nenhuma Mas eu vendi uns livros E eu vou ajudar com cinquenta reais Ótimo, mãe Então se for ver o dinheiro de cada um aí Já dá o dinheiro que precisa E pode deixar comigo que eu vou levar Fechou Beleza? Então fechou Eu levo o dinheiro Fechou Só tem um passar, né? Se eu uso Lógico, né? Viu Lázaro Desculpa ter desconfiado de você E em forma de desculpa Eu e toda a sala Reuni um dinheiro Pra você ajudar a sua mãe Nossa Obrigado Muito obrigado Nossa Tudo fez Obrigado por ter me ajudado Ó, Lázaro Mas é isso Se você precisar Nós tá aí É pra você ajudar a sua mãe Viu? Qualquer coisa Nós tá aí Eu tô indo embora Qualquer coisa É só me procurar Eu também vou Bora, Ludmila Muta aí Tá Alô, meu irmão Meu irmão Nosso plano deu certo, parceiro Ai, meu irmão Lázaro Eu não acredito Eles acreditaram mesmo Que você era de outro país? Mano Não se acreditou nisso, parceiro Eles acreditaram mais ainda Por conta de que Minha mãe Eu falei que Minha mãe Tava precisando dinheiro Pra cirurgia Aí já era, pô Você rebentou, Lázaro Como é fácil Enganar esses alunos Dessa escolinha sua aí Mas a pergunta Que eu quero saber é Está com o dinheiro na mão? Tudo dinheiro, papai Então bora Partiu praia? Então bora Partiu praia, papai Já era, esquece Lázaro Você mandou muito bem Olha onde a gente tá Pois é O dinheiro mais fácil Que eu já ganhei Na minha vida E na minha vida também Aqueles alunos São muito idiotinhos Um brinde Um brinde Idiotinhos Qual é que é o ponto? As outras cores Corruptos Vidas dedicada Al falso, contaminado Encaminado A los campos minados Seres que gobiernan E controlan Nuestra tierra hipnotizado Consumido Juego mental E limitando Nuestro potencial Como ser humano No dejando que lleguemos No quieren que seamos Queremos tenernos controlados Babilão, que pasó? Los que tienen el poder Tienen el futuro Es humano Não, não é o mundo...